Eunice Munhoz morreu esta sexta-feira, dia 15 de abril, aos 93 anos. A notícia foi originalmente avançada pelo filho da atriz. A artista portuguesa, recordada como uma das maiores atrizes de todos os tempos, despediu-se da vida no Hospital de Santa Cruz, onde deu entrada há dois dias. Eunice Munhoz teve uma paragem cardiorrespiratória. Ainda houve tentativa de reanimação, mas sem sucesso. Nascida na Amarleja, no distrito de Beja, em 1928, a eterna Eunice computou em novembro 80 anos de carreira, e então hoje ficarão a conhecer um pouco mais da história desta grande atriz portuguesa de referência do teatro, televisão e cinema português, considerada unanimemente uma das melhores atrizes portuguesas de todos os tempos. Sejam bem-vindos ao canal Aqui na Tuga. Não te esqueças de subscrever e deixar o teu gosto. Eunice do Carmo Munhoz, mais conhecida por Eunice Munhoz, nasceu na Amarleja, a 30 de julho de 1928, já numa família de atores. Filha de Hernani, Cardinali Munhoz, e de Júlia do Carmo, vulgo Mimi Munhoz, e irmã de Hernani do Carmo Munhoz, e de Francisco Fernando do Carmo Munhoz. Estreou-se no Teatro Desmontável da Família, a trupe Carmo, com apenas 5 anos, cantando a cantiga Uma Porta e Uma Janela. Em 1941, com 13 anos, Eunice Munhoz estreou no Teatro Nacional Dona Maria II, na peça Vendaval. O seu talento é de imediato reconhecido e admirado por Palmira Bastos, Raul de Carvalho, João Vilarity e pela própria Amélia Recolas, o que lhe permitiu uma rápida integração na companhia. Já a frequentar a Escola de Teatro do Conservatório Nacional, celebra-se em A Casta Susana, de Jorga Oconcoixki. Terminou o conservatório com 18 valores e popularizou-se no palco do Teatro Variedades, com Vasco Santana e Mirita Casimir na peça Chuva de Filhos, de Margarete Meio. Em 1946, dá-se a sua estreia no cinema, aparecendo no filme de Leitão de Barros, Camões. Por esta interpretação, Eunice ganhou o prémio do Secretariado Nacional de Informação, para a melhor atriz cinematográfica do ano. Em 1947, casou-se pela primeira vez com o arquiteto Rui Angelo de Oliveira do Couto, de quem teve uma filha. Em 1948, regressa ao Teatro Nacional para protagonizar Outono em Flor, de Júlio Dantas. Seguidamente Espada de Fogo, de Carlos Selvagem, encenado por Palmira Bastos, é um êxito retumbante. A 6 de fevereiro de 1956, casa-se pela segunda vez em Lisboa, com o engenheiro Ernesto Borges, tendo quatro filhos deste casamento. Já nos anos 60, passa para a comédia na Companhia de Teatro Alegre, ao Parque Meier, ao lado de nomes como António Silva e Henrique Santana. No Teatro Monumental fez o milagre Diana Sullivan, do William Gibson, e ganha o prémio de melhor atriz do SNI ExaEco com Laura Alves. Aparece então com regularidade na televisão, em peças repetidas por desejos expressos do público, como O Pomar das Serjeiras, A Dama das Camélias, Os Anjos Não Dormem, ou séries como Cenas da Vida de uma Atriz, ao lado de sua mãe, Minimunhões. Em 1965, Raul Solnado funda a Companhia Portuguesa de Comediantes, CPC, no recém-inaugurado Teatro Villarit. Eunice recebe o maior salário até então paga uma atriz dramática, 30 contos mensais. Eunice aparece também em vários filmes, tendo interpretações antológicas, em Manhã Submersa, em 1980 e Tempos Difíceis, em 1987. Em 1991, celebram-se os seus 50 anos de teatro, com uma exposição no Museu Nacional do Teatro, sendo Eunice condecorada, em cena aberta, no Palco do Teatro Nacional, pelo Presidente da República, Mário Soares. Em 1993 estreia-se em telenovelas com a interpretação de D. Branca em A Banqueira do Povo. Em maio de 2012, sofreu uma queda no Teatro Nacional Dona Maria II durante os ensaios de reposição da peça de Tennessee Williams, O Comboio da Madrugada, e partiu os dois punhos e lesionou a cervical, sendo a estreia cancelada. Em 2013 sofreu outro revés, quando lhe foi diagnosticado cancro da tiroide, tendo sido operada em abril e submetida a tratamentos de quimioterapia. Após perder a voz, foi operada no Hospital Charles Nicole, em Rouen, França, sendo novamente submetida a tratamentos de quimioterapia até novembro de 2013. Fez terapia da Falei, em 2015, recuperou parcialmente a voz, nunca tendo recuperado totalmente. Em abril de 2021, ao comemorar 80 anos de carreira, retira-se da carreira artística com a peça à margem do tempo, que teve de interromper durante 20 dias, por ter sido hospitalizada devido à fadiga e fragilidade. Em outubro de 2021, foi inaugurada na Amarleja, município de Moura, sua terra natal, a Casa de Memórias Eunice Munhoz. Em sua homenagem, o marido da sua neta, Tiago Durão, realizou o documentário Eunice ou Carta a uma jovem atriz, que estreou em novembro de 2021. Em janeiro de 2022, foi novamente internada, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, devido a um pico de tensão arterial, dificuldades respiratórias e cansaço, tendo tido auto-hospitalar em março de 2022. Morreu a 15 de abril de 2022 no Hospital de Santa Cruz, em Carnachide, onde se encontrava internada há dois dias, tendo sido decretado luto nacional por um dia. Morreu a 15 de abril de 2022 no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, 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 Obrigado.